DMQM, me sinto no meio de cada Trigésimo quarto andar, atende sua ligação Te disse que pode colar, quero ver sua reação Luz roxa no quarto é bom, varanda batendo uma brisa Lucas Carlos tocando no som Hoje quero algo diferente Comigo tu se prende Dia a dia, mesma vibe enjoa Aproveita que hoje eu tô à toa Chegou pra mostrar esse seu corpo Dose da poção e eu tô louco Chegou pra mostrar esse seu fogo Faz a noite diferente E eu tô louco E eu tô louco com seu corpo Eu tô louco E eu tô louco com seu corpo E eu tô louco E eu tô louco Eu tô louco Essa poção me deixa louco Compartilha essa loucura Poção, mas você no ar Clima muda o seu semblante Você parece tão distante Mas eu te puxo mais pra perto Renesse e abriu eu quero Eu nunca me senti tão bem Sem problemas, sem ninguém Chegou pra mostrar esse seu corpo Dose da poção e eu tô louco Chegou pra mostrar esse seu fogo Faz a noite diferente Eu tô louco Eu tô louco Com seu corpo Eu tô louco E eu tô louco Com seu corpo Eu tô louco Eu tô louco E eu tô louco, essa porção me deixa louco A noite só começou, não temos limite Deixa eu falar baixo, nesse seu ouvido Te arrepia pro completo, meu jeito metido Reels no seu dente, nesse momento eu viajo Não precisa de plant, nessa hora eu ajo Me alucina, interminável Minha arlequina, inafiançável Só a porção me deixa mais apaixonado Mais apaixonado Medicado Nem me quer, remove me Yeah Uh... 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 Uh...